Aqui com o Bruno Covas na Câmara Municipal, quando foi divulgado o resultado das prévias, serra o ganhador dessas prévias. Como é que você avalia tudo isso, você que foi para candidato e abriu Mambus? Acho que a participação foi excepcional. Mais de 6 mil pessoas foram votar, mostrou um grau de organização muito grande, através dos filhados da Vila Prudente, da Zona Leste, da cidade de São Paulo, que foram votar e escolheram o melhor candidato de recessão. Agora você está na coordenação da campanha. A militância vai te cobrar isso. É que o soldado, quando recessar, estamos à disposição. Tá bom, um abraço. Obrigado.